Olá pessoal, para você que já chegou no canal da Leme Conhece, eu sou a Liza Mori. E lembrando, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, fique por dentro dos próximos vídeos, deixe seu joinha, deixe seu comentário, uma sugestão de vídeo e compartilhe também esse vídeo que é muito importante aqui para o canal. Bom, gente, esse vídeo é um vídeo assim um pouco complicadinho para eu fazer, é um vídeo até que eu não gostaria muito de estar fazendo, mas tenho recebido algumas mensagens desde quinta-feira, quando começou a notícia, a notícia de que uma brasileira morreu aqui na Suíça, aqui no cantão de Fribourg, na cidade de Bül. Quem acompanha meu canal sabe que eu moro no cantão de Fribourg, que eu estou sempre na cidade de Bül com a minha filha passeando, porque é uma cidade maiorzinha que a minha, que é uma cidade, eu já moro no vilarejo, do lado de Bül, há cinco minutos dessa cidade. Então, gerou uma curiosidade, algumas pessoas me perguntando se eu conheço a menina que faleceu. Eu não a conheço, mesmo eu não a conhecendo, foi um acontecimento que eu fiquei muito triste. Até a minha sogra me ligou para saber se eu conheci a menina, se eu já tinha visto a cidade, porque eu sempre cruzo com muitas brasileiras, até que é evidente que mesmo eu não a conhecendo, é um acontecimento que nos deixa triste. É uma brasileira, é uma mulher, é uma filha e, acima de tudo, também é uma mãe. Essa menina que acabou falecendo, ela é mãe também. Então, isso, claro que mexe um pouquinho com a gente, não tem como não mexer. E a cidade de Bül fica há uns cinco minutos da minha casa, eu pego o ônibus aqui, três pontos depois eu já estou na cidade de Bül, então, em cinco minutinhos eu estou no centro da cidade de Bül. Algumas pessoas me perguntaram se é verdade que o marido dela acabou assassinando. Nas notícias que tem, que eu vi nos jornais aqui da Suíça, dizendo que ele era companheiro dela, ele não era marido, ele era companheiro, e ele está preso para averiguação. E sim, o companheiro dela é suíço. Nos jornais aqui da Suíça, os noticiários, eles, como eu já comentei em alguns vídeos, eles não mostram o rosto das pessoas para preservação da privacidade. Aqui, todo mundo tem direito à privacidade, tanto a vítima quanto o acusado ou quem está preso para averiguação. Eles não mostram o rosto, mesmo de pessoas condenadas pela justiça, a pessoa fala assim, eu cometi o crime, ganhou lá sua sentença, lá sua pena. Mesmo assim, não se mostra o rosto das pessoas. Tem proteção no jornal de entarde, na televisão mostra com mosaico. Mas também, como eu queria ler um pouco mais da notícia, eu acabei entrando num site de um jornal do Nordeste, eu acho que era do Ceará, que era do Ceará. Procurei a notícia e lá, sim, estava contando a matéria. Tinha até uma entrevista com a mãe da menina, que acabou falecendo. Ela estava aqui desde o meio de julho. Acontecimento bem triste. Algumas pessoas ficaram até curiosas. Lisa, mas aí na Suíça tem crimes? Sim, gente, tem crimes. Eu só fiz uns vídeos aqui no canal, não lembro o título. Se eu lembrar, eu vou colocar aqui para vocês darem uma clicada, deixo no final do vídeo também. Sim, na Suíça acontecem alguns crimes, sim, mas não é tão divulgado como se é divulgado no Brasil, né? No Brasil existem programas só dedicados para crimes, né? Botam na mão de crime, é o dia inteiro passando crime na televisão. E sim, acontecem alguns crimes, sim. No ano passado, inclusive, na minha cidade, aconteceu um crime. Uma menina, acho que ela era da Filipina, eu acho que era da Filipina. Ela era companheira também de um rapaz, não lembro a nacionalidade do rapaz. Se eu não me engano, o rapaz era português. E ele saiu para trabalhar, era o dia dele ficar com a filha, né? Os pais separados, o dia a mãe, o dia o pai. E ele deixou a filha com a companheira e foi trabalhar. E a companheira acabou assassinando a menina. E como aqui tem essa coisa de proteção da vítima, tanto da vítima quanto do criminoso, também não falaram, ah, foi um crime, também não comentou assim que era um crime. Comentou que era uma morte suspeita, como é o caso da brasileira. A gente também está sendo investigado como morte suspeita. Não deram julgamento, não deram ainda um nome para o caso, né? Para o nome do acontecido. Foi um assassinato, não. Está como morte suspeita. Não sei hoje. Não sei se virou já um crime. Mas até onde eu sabia. Ontem ainda era comentado como uma morte suspeita. Igual da menininha. Foi comentado como morte suspeita que a menina caiu, de quatro anos, caiu do beliche, né? A cama beliche, bateu a cabeça no chão e morreu. Essa era a notícia que estava na cidade. Até quando surgiu o assunto, a companheira dele foi presa porque foi uma morte suspeita para averiguação. E mesmo a gente aqui na família, meu marido tem parentes que são da polícia, mesmo eles não comentam, o rapaz não comentam nem para os pais que foi a companheira dele que matou a menina, que assassinou a criança. Não, até para os pais dele, como é muito profissional, eles falavam da mesma forma. Ah, é uma morte suspeita, não se pode comentar sobre o assunto. E os tios do meu marido comentando com a gente. Ah, ele falou que era uma morte suspeita, não pode falar do assunto. Mas eu acho que foi realmente um assassinato. Mas os policiais não falam. Não, é morte suspeita, é morte suspeita e está se averiguando. Então sim, existem crimes na Suíça cometidos tanto por Suíça quanto por estrangeiros, como foi o caso dessa menina. Não é muito noticiado, é bem raro ter casos de crimes em jornais e na televisão, tanto que esse da brasileira. Eu não cheguei a ver esse caso sendo falado na televisão. Eu vi somente em jornal impresso e em jornal online. Então também só decidi me manifestar, porque tem gente me perguntando se eu conheço a menina. Provavelmente posso até ter cruzado com ela na rua, mas se ela não falou português do meu lado, eu não prestei atenção na pessoa que estava do lado. Porque às vezes eu cruzo muito com brasileira. Se eu escuto o que fala português, eu dou uma olhadinha, dou um sorriso. Algumas falam comigo, quando me vê conversando também português com a Alicia. E acontecimentos assim são coisas que devemos também refletir muito. Porque muitas meninas me procuram aqui no canal, porque namora suíço, está conhecendo o suíço. Como já falei aqui várias vezes, que muitas me mandam fotos de namorados para poder ver se eu conheço, para poder dar testado se é boa pessoa, se não é boa pessoa. E que também sirva de alerta, né? Minha profunda solidariedade para a família da menina, para a filha, para os amigos, que perder um parente não é fácil. Mesmo em casos de doença, quem já está esperando somente a mulher da pessoa fechar os olhos porque está enfermo, em fase terminal, muito doente, é uma coisa que a gente está esperando. Mesmo assim, a gente ainda é um sofrimento para a gente. Então imagine você estando com uma mãe em outro lugar, longe de casa, estando com uma filha, longe de casa, em plena saúde, e de repente você recebe uma ligação do consulado, como foi o caso delas, receber uma notícia pelo consulado que a sua mãe, que é a sua filha, faleceu. Então, isso é uma coisa muito triste. E uma coisa que me chamou a atenção, a mãe dela falando numa reportagem, que a repórter perguntou se eles viviam bem, se brigavam muito, e a mãe falou que eles, de vez em quando, brigavam sim, mas não esperava que fosse acontecer uma coisa dessa. Então também que a gente se abra os olhos, não estou dizendo que seja o caso dela. Até porque, por enquanto, está lá morte suspeita ainda, mas está lá com morte suspeita. Então, que a gente abra os olhos para o relacionamento que você está com o estrangeiro, o relacionamento que você está buscando, sonhando. Se é um namoro que não é bom, gente, eu, sinceramente, eu nunca vi em um namoro ser ruim, com crises, com brigas, com falta de respeito, se terminar em um casamento feliz. Isso não existe. Isso não existe. Independente de que nacionalidade for. Independente de que nacionalidade for. Não estou aqui também dizendo, ah, culpando a vítima, não, pelo amor de Deus. Se sirva de um alerta, que às vezes as pessoas podem colocar os sonhos e a felicidade em cima de um papel. Casou, vai mudar. Não. Casamento não muda ninguém. Muitas meninas, já comentei isso aqui algumas vezes no canal, que muitas meninas entram em contato comigo, reclamando do marido, reclamando do namorado, nem casou ainda. Reclamando do namorado, ou que casou reclamando do marido. Gente, namoro ruim é casamento ruim. Namoro que tem muita briga, é um casamento que vai ter muita briga. Por quê? Porque se não há respeito no namoro, não vai haver respeito no casamento. Que o culpado realmente pague, que as investigações mostrem realmente quem foi o culpado, como que se aconteceu o falecimento, a morte da menina. Que fique nossa solidariedade para a mãe e para toda a família e amigos, que é uma perda, é uma vida que se foi. Quem mora no exterior, a gente sempre tem muitas notícias de muitas meninas de várias partes do mundo. Não é o primeiro caso de meninas brasileiras que acabam sendo vítimas de companheiros estrangeiros. Tenho que, mas... Acho que tem uns três meses atrás, eu acompanho um canal da Dani Delanos. Então, sempre tem muitas histórias de meninas com estrangeiros. Ela tem um quadro no canal dela que se chama Mundo Grigo. Muitas de vocês que me acompanham aqui no canal também acompanham a Dani. Há não muito tempo atrás, estava uma menina, se eu não me engano, na Alemanha, que tinha ido para lá com a filha. Eu acho que a filha tinha cinco, seis anos, não lembro a idade da criança. Tinha casado e ido com a filha para a Alemanha. E não tinha muito tempo que ela estava lá. Eu acho que tinha uns três meses que ela estava na Alemanha com a filha. O marido colocou ela para fora de casa com a filha. Agora, você tem a ideia, gente. Você sai do Brasil, vai para a Alemanha com a sua filha. Casou, vai embora com a sua filha. O pai da sua filha permitiu que você vá com a criança. O pai brasileiro permitiu que a mãe vá para outro país com a sua filha, no sonho de uma vida melhor, uma educação melhor para a filha. Chega lá o marido da mãe, que estão há três, quatro meses casados, pega ela e coloca ela para fora de casa com a filha. Estava em inverno isso ainda. Então, as meninas se mobilizaram para poder ajudá-la. Alguém a acolheu. Então, meninas, que sirva de alerta. Não só com o estrangeiro, não com o brasileiro também. Com o brasileiro também. Porque isso depende de caráter, como eu sempre falo. E depende de nacionalidade. Um casamento feliz e depende de nacionalidade. Então, tenha cuidado. Tenha atenção com quem você se envolve. Como eu sempre falo, se você chega para mim para perguntar se o seu suízo, se o seu gringo, se a pessoa com quem você está se relacionando é uma pessoa séria ou não é, se você chega a esse ponto de questionar uma pessoa que você não conhece, só conhece aqui, me assistindo os meus vídeos, se você chega a esse ponto de pedir opinião de uma pessoa que você nem conhece. Então, você reveja o tipo de relacionamento que você está entrando. Porque isso já é um sinal, já é um alerta para você. Esse foi o vídeo de hoje. Estou no Instagram, arroba alisamore, vida na Suíça. Beijo, pessoal. Fique com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau.